Bola no meio! Bola no meio! Bola no meio! Rodriguinho! Além do gol, mais boas notícias pro lado corintiano. Seguiu o dominante e o Walter longe da área. Mas placar de 1 a 0 é sempre perigoso. E Cássio teve que salvar a vitória no último ataque do Atlético. Bola maravilhosa, Cássio! O pessoal parabenizou ali pela defesa no final do jogo. Mas é importante, como eu falei, estar ajudando o conjunto, o time todo. Acho que quando se ganha, ganha todo mundo. Mais uma goleada por 1 a 0. Como a torcida do Corinthians... ...do Cabo Carilli, do Jô, do Rodriguinho e do Guilherme Aranha. O melhor em campo do lendário Céu Jardim, que diminuiu o gramado. É verdade, mas não perdeu o encanto. Aranha não vai esquecer do velho estádio tão cedo. Ficou muito feliz, né? Sempre trabalhei forte. Joguei muito futebol na rua, né? Então, é natural fazer esse tipo de lance aqui nesse campo, que é muito grande. Então, a gente fica mais feliz e mais feliz ainda com a vitória dos três pontos. Eu acho que o grande desafio do Corinthians, dentro desse plantel um pouquinho mais enxuto, e a gente está vendo os números, né? Dez vitórias, cinco empates e uma derrota. É não perder jogadores que têm se destacado, como o Rodriguinho.